Armin Harbo, aí conta a história dele pra vocês, ele inclusive tá aí no pátio mexendo com o avião, organizando as coisas, tá bom? Na sequência aí, nós vamos ter a avanção avícola. Dois minutos e meio aí pra lançamento, então vamos achar o avião, quem vê, aponta para os demais espaços. É, ele vem, ele vem na beluga. E eu vou tirar aqui o sol, porque... Aplausos 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 E mais uma volta de tumor Pula Armin, que é um aplauso Aplausos 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 Aplausos